Música Prefeita, esses dias foram os dias altamente movimentados, inclusive hoje a gente percebeu a manifestação, mas também houve outras manifestações aqui. Como é que foi essas negociações que aconteceu com o movimento e que pé está? É, a gente, graças a Deus, graças às bênçãos de Deus, a gente foi muito feliz, até porque corria rumores que a prefeita não queria conversar com esse pessoal de maneira nenhuma. Eu acho que a gente não pode se furtar a nossa responsabilidade, apenas eu estava me articulando com a parte do governo estadual, do governador, da SDA, que são os órgãos responsáveis por esses movimentos, defesa civil, onde eu tive a felicidade também de manter um diálogo por telefone com a Cris Sena, que é o responsável pelos direitos humanos no governo do estado de Ceará, e onde ele mandou quarta-feira um representante do governo estadual para a conversa aqui, e onde eu recebi também uma comissão de 15 pessoas representando o movimento do MST. Então, foi uma conversa boa, onde a gente chegou a um acordo de marcar uma audiência em Fortaleza na quinta-feira da próxima semana, onde a gente vai levar o problema para o governo. Onde muitas pessoas achavam que eu ia ser contra, eu não sou contra as pessoas que são necessitadas, que têm vontade de possuir a sua casa própria e não têm. Eu acho que é um dos primeiros direitos do ser humano é uma habitação, porque até os animais, alguns dormem ao relento, mas não são todos que suportam frio nem calor. Mas nós não somos animais, nós somos pessoas desenvolvidas, criadas à imagem e semelhança de Deus, e nós necessitamos de um teto. Então, aqui em Pentecostes, assim que eu entrei na Prefeitura, nós colocamos uma lei na Câmara e pedimos a permissão da doação de um terreno da Prefeitura, onde a gente já tem cadastrado 280 famílias para a aquisição dessa casa pelo projeto Minha Casa Minha Vida. Inclusive, hoje está tendo um cadastramento lá, né? Então, esse cadastro foi feito desde o ano passado, foi feito uma grande assembleia, onde a associação que ela ganhou para fazer essa construção esteve presente, como esteve também semana passada aqui na Prefeitura, foi... As casas não saíram ainda por conta ainda não da nossa falta de prestígio, nem por falta de compromisso e nem de interesse. Foi por conta mesmo das verbas federais que estão atrasadas, e foi suspensa no ano passado por conta da eleição, e depois da eleição, por falta mesmo de dinheiro. Mas eu acredito que, como eu disse na reunião, a gente não pode deixar essas 280 pessoas que já vislumbram, que já têm insônio com a sua casa, elas de fora. Então, a gente negociou que hoje eu mandaria a equipe da Secretaria de Ação Social para lá para cadastrar, para continuar esse cadastramento dessas novas famílias necessitadas. Então, eu quero logo lhe dizer, porque aqui nós somos daqui de Pentecostes, nós conhecemos as pessoas, e como tem gente lá, já cercando pedaço de terra, querendo fazer a sua casa. Mas a gente tem um taque, que nós vamos levar lá para o governador, que ninguém vai poder fazer barraco de taipa, nem mesmo de tijolo, porque a gente tem que fazer uma divisão de rua, porque todo conjunto, quando se forma, tem que ter as ruas, tem que ter um espaço para uma praça de lazer, tem que ter saneamento, tem que ter tudo isso. Então, do jeito que está lá, na desorte que está, é impossível a pessoa estar construindo antes da hora. Eu acho que o que eles queriam era a garantia do meu esforço, da minha dedicação e do meu interesse. Então, eu fiz isso, nós vamos articular, e com certeza esse movimento vai ganhar força, porque não era só o interesse da prefeita. Agora, é o interesse de muitas pessoas, é o movimento já entrando nisso, é a deputada, é o próprio governador, é a SDA, e eu acho que nós juntos, nós vamos conseguir, não só a 280, que é insuficiente, mas a quantidade que for necessária e a gente tiver terreno disponível. Prefeito, muito obrigado a senhora pela disponibilidade de nos conceder a entrevista. O nosso veículo de comunicação está e estará sempre aberto para que a senhora ou qualquer pessoa da prefeitura possa fazer qualquer tipo de esclarecimento e, com certeza, a senhora pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu quero dizer que, para mim, é uma honra saber que a gente tem no município a equipe de imprensa, porque a imprensa, ela é... Eu acho, eu posso dizer que a imprensa é o mal necessário, que para um diz que é mal, eu acho que é bom, porque a imprensa alerta, se a imprensa vê que a coisa está boa, ela divulga, se não está boa, ela alerta para que a coisa possa ser corrigida, que é o seu caso. Eu não tenho você como uma pessoa contra um governo, contra a administração. Pelo contrário, eu vejo você como uma pessoa preocupada que as coisas aconteçam, porque você faz parte da nossa comunidade e quer ver o nosso município cada vez melhor. Então, eu lhe agradeço, estou aberto também ao diálogo, estou aberto a dar informação e já lhe convido, no dia 23 de agosto, o governador já agendou a vinda dele para cá por ocasião do aniversário do município, e onde nós vamos também inaugurar os projetos de água doce e nós vamos agora nos reunir para discutir o local, porque estava certo que ele vinha para cá assinar a ordem de serviço do centro de educação infantil e da recuperação dos galpões do mercado. Mas como vai coincidir também com a inauguração dos projetos de água doce, nós vamos nos reunir agora para que esse movimento seja aqui, embora que a gente traga as comunidades para a sede do município, porque é mais viável do que a gente se deslocar, já que nesse dia já tinha uma programação a se cumprir, missa, celebração aqui, artilhamento de bandeira e tal, aqui no Paço Municipal, e o governador aqui na cidade é melhor, será mais acolhido, será melhor. Ok. Muito obrigado, prefeito, Isael Carneiro. Chegamos ao final de nossa entrevista. Zé Delegras, pelo blog Notícias de Pentecostes.